Venho agradecer a presença, o apoio dos 400 colegas filiados que participaram da Assembleia para a eleição dos delegados que irão ao CONAF em novembro de 2023. Foi muito importante esse apoio porque fizemos de tudo, fizemos Assembleias Presenciais aqui na sede de Navarra da Tijuca, na DRF2, fizemos também Assembleia Telepresencial, deu muito trabalho porque era uma coisa nova para a gente, o que se chama Assembleia Híbrida, mas graças a Deus conseguimos atingir o objetivo. Muito obrigado a todos. Assembleia Telepresencial